Bom dia e boa tarde ao primeiro ano. Hoje é dia 31 de março, terça-feira. Chegamos ao fim do mês de março, em primeiro ano. Viu como passou rápido? Amanhã já será o mês de abril. Vamos lá! Nossa primeira atividade de hoje será na apostila de matemática. Vocês têm que selecionar as fichas 17 e 18. O que vocês terão que fazer nessa ficha? Você tem que planejar o seu álbum de figurinhas. Você vai escolher qual será o tema e quantas figurinhas vão ter em cada folha do seu álbum. E depois responder as questões que aparecem na ficha 18, ok? Nossa atividade de língua portuguesa será em nosso caderno de língua portuguesa. Vocês terão que fazer o cabeçalho e depois peça para um adulto ajudar a preparar o caderno, como nós temos feito, ok? Agora nós já teremos a letra C. Para a gente entrar na letra C, eu fiz esse coração. Olha, eu enfeitei bem bonito para agradar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá! Quando nós juntamos a letra C com a letra A, nós fazemos o som K de casa ou K de cama. Quando juntamos com o E, fazemos o C de cebola. Com o I, o C de cinema. Com o O, fazemos o CO de coração. E com o U, fazemos o CO de curiosidade. No caderno, vocês devem juntar as letrinhas para formar as sílabas, ok? Depois nós vamos passar para a nossa atividade de ciências. Nossa atividade de ciências hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós teremos uma experiência. Lembra que aprendemos que vivemos no planeta Terra e que o planeta Terra se move, embora a gente não perceba? Esse movimento nós chamamos de movimento de rotação. Esse movimento leva 24 horas, um dia. E é assim que nós temos o dia e a noite. Essa lanterna está representando o Sol, o Sol que ilumina o nosso planeta. Quando é dia no Japão, é noite no Brasil, pois eles ficam em extremidades diferentes. Com a Terra se movendo, olha lá, é dia no Brasil. Bom dia! Vamos para a escola! E é noite no Japão. Todo mundo dormindo lá. E a Terra vai se movendo, vai se movendo. E é dia no Japão. Boa noite, crianças! Vamos dormir que amanhã tem mais. E é dia no Brasil, ok? É assim que a gente vai demonstrar essa experiência. Na ficha 3, vocês devem registrar a experiência. O que vocês guardaram dela? O que vocês se lembram? Pode ser um desenho ou algo que vocês escrevam, tá bom? A lição de casa será a apostila de lição de casa, aquela de cor laranja na capa, as páginas 27 e 28, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã!